O que é isso? Dois. Ótimo. Oi. O quarto de barro é um prazer. É bom. Ué, mas o feminino é sua vida, não é? Não, é masculino. Primeiro ou masculino? É, é masculino. Vai pra trás, Bruno. Pra trás. Por a sombra e a sombra. Aí é. Quer o posto de vídeo pra rodar? Voltei. Tera de coliteiro. 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 Ele perdeu a favela. Não, a gente faz com... Ele faz dinheiro. Mas caiu fora do posto. Mas é, caiu fora do posto. Mas é, caiu fora do posto. Ô, Edilson. Edilson, faltou mais, ó. Primeiro... Pagam mais? Ele tá sozinho, né? Ele tá sozinho, né? Maria da Confeição. Maria da Confeição. Atenção, hein? Mãe da Confeição. A gente vai dar um dobro pra deixar com o limite. Vai fazer uma vez só. Maria da Confeição. Vânia Lúcia. Senão, você não tem... A gente vai dar um dobro pra deixar com o limite. Vai fazer uma vez só. Maria da Confeição. Vânia Lúcia. Aé! Ae! Seu ota-se agora. Vídeo Pira! 18h... 11h... たら... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL